Doces, biscoitos, artesanato, tudo junto, pertinho do consumidor. É assim que o capixaba e o turista de outros estados conhecem a produção de artistas e de agroindústrias. Por que vocês participam desses eventos aqui em Castelo? Para a gente trazer as variedades que tem do município, para o povo conhecer, o povo que vem de fora, poder conhecer os nossos produtos. O artesanato também se destaca nas feiras. As mulheres são as clientes mais fiéis aos trabalhos desses artistas. A gente não tem nem como falar porque está tão lindo. A gente não sabe falar qual está mais lindo. Lindo. Não tem nem como explicar de tão bonito. Realmente é fantástico. É fantástico. Todo ano eu venho. Dá vontade de levar para casa tudo. Vou levar uma, quero levar tudo, mas não posso. Um dos estandes que mais chama a atenção é o de compotas e geléia de pimenta. A Lourdes conta como começou o agronegócio. Começou eu e meu marido trabalhar. A gente sempre trabalhou na roça, com lavoura de café. Depois a gente começou com feijão, tem plantio de mexerica. Aí a gente ama trabalhar nisso. Aí começamos a investir para fazer o margar e doce. Está dando certo. Eu amo trabalhar nisso. Estou gostando muito. Vamos ver o que vai dar. Cada peça é criada com muito carinho pelos artesãos. É uma ótima oportunidade que vem pessoas de longe, de vários lugares do Brasil. E a gente faz uma divulgação muito boa. A gente vende contatos. E através dessa feira aqui a gente adquire clientes muito bons. E as agroindústrias vão surgindo e se fortalecendo, se mostrando um bom negócio para quem busca uma fonte extra de renda, de olho no mercado nacional. Sim, logicamente. A oportunidade a gente tem de postar para o Brasil, né? Tudo que a gente produz. O melhor que tem na nossa cidade. São nossos produtos. Eu convido a todos os moradores do nosso país. Nosso país imenso. Tem lugares lindos, mas que venham conhecer Castelo também. Que é um lugar lindíssimo. Que tem agroindústrias. Faz produtos maravilhosos. Convido a todos que vêm participar e conhecer a nossa festa. E também levar os nossos produtos. As pessoas que mostram o seu trabalho aqui nessa feira de água indústria e também de artesanato começaram meio que por acaso. Para amigos, para os vizinhos. É o caso da Penha, por exemplo. Que há oito anos começou, né, Penha? Para os amigos, vizinhos. E aí? O pessoal foi gostando? Sim, o pessoal, os vizinhos, né, começaram a encomendar. Foram gostando. Aí foram aparecendo mais pessoas querendo. Aí eu fui crescendo. E passado o tempo eu comecei a participar da Casa do Artesão de Castelo. Que é um lugar maravilhoso. Onde se vende muito, né? Passa muitos turistas lá. E depois participando das feiras, né? Quem tem um talento de cozinhar, de fazer um artesanato, bordar, pode virar um negócio. Com certeza, hein? Vira um negócio grande. Onde a gente ganha bastante dinheiro. Esta feira de agronegócio e artesanato realizada em Castelo, sul do Espírito Santo, mostrou que talento e criatividade o capixaba tem de sobra. Um trabalho, assim, todo artesanal mesmo. Aí ele é tingido, depois, primeiro costura, né? Depois a gente tinge, depois faz o desenho. E assim vai. E depois fica pronto. Depois de tingido, faz o desenho. Cada peça é única, né? Não dá para fazer duas exatamente iguais. Não, porque é base de digimento. A gente prepara a tinta, então é impossível. Qualidade que o turista diz garantir. É, são muito bons. Essa aqui eu já conheço. Eu já comprei uma vez hoje e voltei novamente. E o café da região prova a cada dia, porque tem um sabor que encanta todo mundo que experimenta esta bebida. A região como um todo, ela tem microclimas. Então, cada região, cada lugar, por ser região de montanha, favorece muito a produção de cafés especiais. Então, os cafés que são produzidos na região de montanha de Castelo tem uma nuance de bebida diferenciada de outras regiões do país. Com bebidas próximas ao melaço de cana, frutas vermelhas e caramelo. Com bebidas próximas ao melaço de cana, frutas vermelhas e caramelo.